Eu digo o seguinte, não existe você servir a dois senhores, ou estão com o João ou estão com o Bruno E o prefeito Bruno, eu acredito que ele já está vendo isso e vai tomar em breve as providências dele Porque é muito cômodo você dizer, eu não voto em Pedro, eu voto em João, mas eu dou sustentação a Bruno Ora, isso aí não existe na política, ou você está de um lado ou está de outro E aí, logicamente, nós que fazemos parte da base aliada do prefeito Bruno Vamos conversar com o prefeito Bruno, porque isso aí temos que acabar, está virando moda já Isso vai para a bancada que o senhor lidera? A nossa bancada que segue o prefeito Bruno e o ex-prefeito Romero, segue esse senhor Vai se vir, porque não vai existir, Arimatea, Max, Carlos Souza e Josimar Essa história de se permitir, de você estar com um pé lá e um pé cá Não, volta a dizer, você não serve a dois senhores Você tem que escolher em qual time vai jogar E aí, vamos estar pedindo, cobrando ao nosso grupo esse posicionamento Quem é quem? Não vai ter essa história de você querer agradar a dois senhores que ninguém agrada A bancada esteve reunida com o prefeito Bruno e com o limão ontem à noite? A bancada do PSD? Não, vamos conversar com o prefeito Bruno, o prefeito Bruno ainda ficou de conversar Ontem o prefeito Bruno ficou de se encontrar com o ex-prefeito Romero Para tratar de alguns assuntos, que de hoje para amanhã até o próximo dia primeiro É o prazo final para que todos possam ter essa filiação Então, como o ex-prefeito Romero e o prefeito Bruno vinham trabalhando nesse grupo fortemente No PSD, eles tiveram que agora rever toda essa estrutura E jamais poderá deixar esses candidatos na mão Então, estamos aguardando a convocação do prefeito Bruno Para que a gente possa sentar e discutir junto com a nossa bancada Qual será, a partir de agora, o nosso posicionamento Agora, lhe digo, o nosso partido tem sete vereadores Desses sete vereadores, só temos um que instalar Os outros seis vão continuar do mesmo jeito Forte e firme ao lado do prefeito Bruno Trabalhando e fazendo o que for necessário Não vamos acompanhar a orientação do partido de forma alguma A não ser que o partido faça parte, base e venha dar sustentação Não só a Bruno, como também a candidatura de Pedro Cunha Lima O senhor espera que o prefeito Bruno saia no curto prazo do PSD? Não, vamos conversar ali com o prefeito Bruno Para saber se a decisão do partido for essa de seguir João Acredito que o prefeito Bruno irá deixar a legenda Porque não tem sentido algum de continuar uma legenda Que não está e não compõe a nossa base Não, vamos conversar ali com o prefeito Bruno